E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos voltando com Dead Cells, Metroidvania é sensacional, também é um jogo de masmorra né, um híbrido aí, frenético, vamos jogar mais um Bioma hoje. Já começa aqui numa área, o último vídeo, no último vídeo a gente fez os esgotos tóxicos e a gente fez rapidinho, menos de 5 minutos, então a gente é premiado aí com esta porta. Onde a gente pode pegar aí bastante ouro e bastante células, bom, vamos pegar aqui um amuleto de topazes para trocar pelo colar, a gente já chega, a área de hoje, o Bioma de hoje é Muralha, Vamos passear aí nas Muralhas. A Muralha é um Bioma não muito difícil, e ele também tem mais um detalhe que é que ele não possui nenhuma runa, mas ele precisa ser feito. Vamos fazê-lo um pouco carinho. Tem um inimigo novo, que é esse bicho aqui, com um chifrão nas costas, solta a raia. A princípio ele não parece muito complicado, mas depois de um tempo, dependendo do momento que se encontra ele, ele é bastante chato. O bom da Muralha é que, vamos olhar com cuidado. Não é grandes coisas né, mas deixa eu pegar ele acompanhado de um, aquele menininho de escudo, e um zumbi, simultaneamente para vocês verem, que delícia que é. A gente pegou essa habilidade de recuperar conforme mata, excelente. Eu acho que esse inimigo aqui é novo Um elite desses, hein? Bom, a gente pegou um pouco as mães de enfrentar os elites O segredo é usar O segredo é usar as armadilhas para derrotar os elites e também os chefes Vamos ver aqui Olha, trocar com o amuleto Ataques esmagadores e incendeia o chão Emite uma nuvem tóxica quando recebe dano Ataques esmagadores, zero dano recebido O dano recebido é infringido no inimigo É, vamos trocar Esse arco aqui que a gente pegou é lindo demais Ajudou demais no último gameplay aí, nossa Tô aumentando aí nossa HP Não tem mais nada pra ser feito aqui As armadilhas são muito boas Mas tem que abusar delas, viu? Não pode se esquecer delas em momento nenhum Em momento algum Vamos descendo aqui Segredo descoberto, que segredo? Ah, tá Às vezes vocês quebram a parede no meio do combate E aí abre umas rachaduras com itens dentro Normalmente é ouro, diamante O que mais tem aqui? Embaixo tem um mercado, olha que legal Vamos trocar alguma coisa, a gente tá com bastante gold aí Vamos dar uma olhada 26 de dano Passa de 53 para 26 60% de dano Coisa mais linda Vamos trocar esse aqui também 40 de dano 30% de dano queimado Gera nuvem tóxica Coisa mais linda também Vamos teleportar lá pra cima Mais uma área concluída Se a gente conseguir concluir essa área em menos de Menos de 8 minutos Aquele esquema lá de sempre Moendo aí tudo Vai ter aqui tipo uma passagem Mas só não sei onde fica Como é que faz pra chegar aí, viu Porque a gente perdeu aqui atrás Ah, aqui Eita 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 Fala que essa área aqui eu acho ela muito mais fácil que o esgosto tóxico Bom... e agora? O que o mapa indica para cá E aí? Como é que eu desço? Não desce! Deve ser outra maneira de chegar nessa parte de baixo Já se passaram 5 minutos, a gente ainda não explorou muito dessa área não, viu? Tô bem Tô bem Vocês viram que o alcance daquele menininho ali é longo, hein? Tô bem Tem um outro aqui A nuvem tóxica da armadilha nova a gente comprou excelente Olha lá, ó Coisa complica muito rápido Essas armadilhas dão uma ajudada excelente As armadilhas dão uma ajudada excelente Churrasquinho? Opa Primeiro churrasquinho Descer aqui, ver o que mais tem Elevador Ponte negra, já é a saída do mapa Vamos explorar mais um pouquinho Um pouquinho É muito bom este Esse Essa armadilha que deixa no chão Uma espécie de arco Uma espécie de arco O que que é isso aqui? Ela também serve de Ou aposta de ser Ela serve de distração para os inimigos Você viu que aquele menininho do rai Ele ficou tentando É... Atacar, né? Fica tentando Atacar e destruir Só assiste aqui, beleza Coisa mais linda É legal também pegar essa habilidade que se o inimigo te der um dano Você... Automaticamente... Revida o dano dele Inteiro Muito bom mesmo Não Não Aqui a gente não tem como subir Pelo que o mapa indica não tem Nada Acabou Acabou este Outro Só faltou aqui Aqui a necessidade de uma skill Uma runa Que a gente ainda não tem E a gente vai pegar aí mais para frente E... O legal desse jogo é Ir pegando as runas E depois Revisitando as áreas Que a gente já passou Não que... Isso aí não vai ser algo natural, né? É isso aí pessoal A gente concluiu já aqui a área O que é isso aqui? Mudou um pouco aqui o... O ambiente Quando você chega na ponte negra Nossa Aqui tem uma mutação nova Mutação em tática Concede cerca de mais 86 de dano por segundo Enquanto você estiver próximo de uma habilidade fixada Enquanto Ah é E lá para cima o que é que tem? Escudo inicial aleatório e reciclagem Tudo é reciclagem Extinto total assassino Vou pegar qualquer coisa Porque a gente vai encerrar o vídeo por aqui Vou encerrar porque o próximo é um chefe E é meio complicado Isso aí, não acrescentou muito Foi mais um passeio e conhecer aquele inimigo lá E como lidar com ele perto de... Perto do outro adversário com escudo E a utilização aí das armadilhas Que é essencial Você pode desacelerar um pouco Mas... Fica mais seguro O jogo, né? Fica muito mais seguro Então fica assim Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal A gente está fazendo aí Dead Cells Completo Bioma por bioma Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva amizade! Tchau